O Bispo Diocese Dili retou o agradecimento, né? Bem, irá for benção para o monumento na estátua na infecção de Fátima, e rejardim 5 de maio, farol dele. Dom Virgílio do Carmo da Silva, Sdb, lori Diocese Dili, Nenaran, agradece para a BNCT, também foi na iniciativa onde constrói o monumento na estátua na infecção de Fátima, neberratur e rejardim, né? Agradeço a BNCT, que é a BNCT, e a cidade dele, de Leu, e a Tassi Ilungiracné, neberra-labara, e te hoto-hatene, buat-barra-di-agla-au, mas precisamos, habura-sos, sasãs e ir a Marau-Bakni Ilas, e ir a Itanelé, atu, forranoi na Fátima, baia-mahoto, liliu fóin sa'asira, presença, Marau-Baknian e Itanelé. Presidente do Conselho Administração BNCT, Lihateten, iniciativa onde a Turilas, na infecção de Fátima, e a Jardim 5 de maio, também estátua na infecção, e antes ne coloca, e a Fátima refere, a tona. E aani-tobrhe, oi a Estatua, nos senyorain, a oni persiso, a oni ja ideya, susi kolega siada kata, a tu restaurant filha fali, fatdie ne, tamen denemak kami, tawhamutu gosang, oi ideane, ami konkorda, ami tawhamutu gosang, toan, toan, poiso di prepara fatig ne, i mos, halo a Estatua, nos senyorainya, a 9 feitune, a, nabemaka, itanya mau ngaling da, 계 halo Estatua, Barbara, nabem si balikau, O orçamento para construção de um monumento na estátua na Enfeto, o dolar americano se tornou em rua. Felicitas Borges, Badli Sarmento, G.M.N.